Vamos preparar aqui os ingredientes e vou começar a bater essa criança aí. Vou fazer um vídeo aí mostrando do início ao fim. Fica na linha aí galera. Nessa receita nós vamos usar ovos, açúcar, margarina, trigo, amido de milho e fermento. Vamos lá galerinha, as instruções agora ao Adson para fazer o bolo. Vai quebrar três ovos na tigela. Pronto. Aí vai acrescentar agora duas xícaras de açúcar. Esse bolo é batido à mão, tá? Forma bem caseira. Isso. E vai acrescentar três colheres de manteiga. Isso. Três colheres de manteiga. Cheias. Isso. Pode colocar ela bastante cheia, tá? Manteiga ou margarina. Isso. Já foram três. Mais um. Aí é isso. Quatro com o caso. Isso. Aí ele vai bater agora o bolo. Aqui. Aqui. Agora adicionar uma xícara de amido de milho. E bater bastante. Agora adicionar três xícaras de açúcar. Manteiga ou pular. E bater o sabor. Aqui. E bater o sabor. Aqui. E bater o sabor. Aqui. Aí, né? Mexer bem Olha como a massa já Pesou mais Aqui ainda vai leite E o fermento Que é o pó royal Agora adicionar Uma xícara de leite Mexer bem Agora uma colher De sopa de fermento E mexa Devagar Nesse ponto A forma tem que estar untada Polvilhada Daqui nós vamos colocar na forma Para ir ao forno Agora colocar na forma Vê a quantidade Que você acha que Tá bom? Mais E isso Tá bom? Tá bom Aí pessoal Acabei de tirar o bolo do forno Olha que beleza que ficou Olha que beleza que ficou Aí esse é o resultado final do bolo Super fofinho Delicioso Tchau